Ah, tem jogo que... Tem jogo que... É, é isso aí. O Dash pensa que não está bêbado. Brother, eu tomei 3 shots. Animal, eu tenho 2 metros de altura. Animal é o jeito carinhoso, porque ele chama animal empalhado. Eu tenho 2 metros de altura, 117 quilos. Eu tenho 12 litros de sangue no corpo. Acabei de tomar o quê? 3, 4 shots? Eu nem estou tomando, eu nem estou contando, na real. O meu recorde são 54. Tá, 54. Então, enquanto a gente estiver longe dos 54, nem se importe, brother. Sérião. Nem se importe, na moral. Eu vi um negócio ali passando. Cara, eu vou dar nessa para, velho. O sindicato vai ficar muito orgulhoso. É, mano. Esse cablau. É isso. QVSA. O cara já está reclamando, já. Meca down, vai. Como é que a Baby Diva não morreu, velho? Ainda matou a nova. QVSA, né? É, safada. O que está rolando aqui? Ah, aqui não tem tanque. Deixa eu pegar um tanque. Alguém faz baixo? Vai. Vai, meu cabelo cai não, brother. O que é isso? Preto. O que é isso? Vamos lá adiante. Tem um jogo que... Tem um jogo que... É isso aí. Não, não. Vamos lá. Pega isso. Vai, vai, vai. Pronto, é nosso. Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu falto o Sath. Mata a briguita. Brigue, brigue, brigue. Não consegui colocar os escudos não. Vamos, 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 vamos. Só tem as divas. Caralho, nós temos dois hitscans. Tá foda. Minha safada tá viva ainda. Ah, ok. Vamos time. Vamos lá. Boa time. Ah, ia, ia Eu quero ser vencidas Ah, jovencinhas Foi mal, achei que a gente ia abaixar O cara quitou Entra aí no Discord, hoje Tristeza atrás da outra Eu acho que ninguém tem menos de 12, brother Eu acho que você é o mais novinho Sindicato, essa é sua Essa fara Trago esse corpo de fara Ainda não tomou porrada Ainda não tomou porrada Tomei um hack Ai 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 Quase embolotei Quase embolotei Quase embolotei Mandei, mandei Preciso de cura, preciso de cura Preciso de cura Preciso de cura Preciso de cura Preciso de cura, guerreiro Não morri. Foguerreiro. Sem putaria, moleque, aqui. Putaria é um pokémon. Então, perdi, né? Tem que beber. Eu perdi. Adivinha? Falou que eu não ia perder. Me garantiu e sucumbiu para uma phara. Uma phara ruim. Uma phara... Uma phara chamada Cablou. Bateram o recorde hoje, sim. Derrotista tem que levar nos cruzes. Olha só que bonito esse ponto de objetivo. Dois minutos de ponto de objetivo. Olá, terraplanistas do meu coração. Que bom que vocês assistiram até aqui. Não deixa de dar aquele like gostoso. E para mostrar para todos que você é dos fortes e acompanha o Ogrão até o final, comente aí nos campos abaixo Thor Bjorgni Mini Reaper. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri